Você faz o combinho, aqui ó, na mancha branca, na mancha branca, no jungle, realmente a galera faz esse combo aqui pra entrar com ela. Explica isso daí, véi. Ah não, véi. Vai jogar com o feio aí do narigal, véi. Cara, ele vai de uma sola aqui, véi. Tava junto. De boost, de boost.